O Pia, como nós estamos hoje? Surpresos? Não pensamos que manteria sua palavra? Me diga, você espera encontrar sua chave mágica aqui? Ela geralmente atrai templários, se for eles que trouxeram esses navios aqui. Não sabemos o que os templários poderiam querer. Essas pessoas levam uma vida muito simples. Ou talvez não tão simples. Irei misturar e ver o que nós conseguimos descobrir. Essa é toda a peça? Deve ser feita uma fortuna. Eu fiz. Agora tu sabes por que me chamam de Rei dos Pescadores. Quem te chama assim? Não fique com inveja. Inveja? Não estou com inveja. Eu vou te mostrar uma nota da venda, se quiser. A mão direita é da senhora Marques Vargas assinou. Ela está hospedada em sua casa. Até encontrei lá quando fui entregar os peixes. Fácil, 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 fácil. Eu escutei diversas vezes esse nome. Marquês. Marquês. O nome é o mesmo do homem que destruiu nossa vila Lutamos e perdemos, mas o líder não viveu para aproveitar a vitória Acredita que essa mulher tem relação com ele? Se tiver, não estamos seguros A nota de venda que roubamos tem o endereço de um subordinado Vargas Eu vi, eu vi Sei onde está Visitemos sua casa para... Vermos o que ele sabe Segue-nos, segue-nos Deves tentar entender o que está em jogo Eu tenho uma ideia Não, é mais que tua chave Há aqueles que dizem que os taínos estão extintos Mas não estamos A luta continua Oropia Aqui estamos A casa de Vargas Esconda-se Utilizaremos o elemento surpresa Esconda-se Saia de vista Diga o que deseja Uma audiência com a senhorita Marques Pegue-o Porra Jura? Está de sacanagem Quem acha que quer fugir em Alto Mar? Porra, pediu para sentar no colo do diabo, mano Alto Mar eu sou o dono, parceira Você é maluco? Bora! Atua da vela! Vai Vai Afundar Vai querer levar o cara Ou vai me dar o cara? Não quero afundar Tô na rio Vou tomar de frente agora Tchau Não aborde Precisamos do homem do navio intacto Caso ele se abogue, perdemos Vargas Pegamos Aborde o navio Aborde Aborde Faça-nos falar O que você está esperando? Aborde 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 Porra, eu sou o matador de... Mais carniceiro que existe, mano Startup Onde está Marques? Para onde ela foi? Ela já partiu para a juventude Encontre-se ela lá se quiseres A armada dela vai te ensinar uma lição Juventude é a ilha de nossos inimigos Se Lucia Marques foi para lá, é certo que somos seu alvo Quantos inimigos têm? Quando és caçado, parece que todo estranho é um inimigo Estivemos entrega com a juventude desde a morte do 1º Mar Mas esta mulher pode reacender a nossa disputa Se pagar o suficiente Ah, não podemos permitir Tomarei este navio Encontra-me lá se quiseres tua chave Onde tem que ir nessa jossa agora? Tomarei este aviso É Tomarei este aviso Tomarei este aviso Um Vai ser Va is Tomarei este aviso Mano, eu não sei Mestras Soltas, vamos Vem galera, eu vou fechar por aqui, beleza? Lembra que isso aqui é vídeo bônus, tá? O jogo já tá fechado já Vou fazer umas missões secundárias agora